Bom dia, meus amados irmãos. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Aleluia! Nessa manhã, eu quero dizer para você que acha que não está dando nada certo, que você fez tanto plano, se esforçou tanto e não aconteceu. Aleluia! Eu quero dizer, meu amado, não fique triste, não desanime, porque tudo que acontece é a permissão de Deus na nossa vida. Creia que Deus tem o melhor para você. Creia que aquilo que não aconteceu, não está acontecendo da forma que você gostaria que acontecesse, creia que as coisas vão acontecer muito melhor do que você imaginava. Aleluia! Por que, meu amado irmão e amigo, Deus não dá nada para nossas vidas que vêm nos causar dor, vêm causar tristeza, peso? Aleluia! Separação? Aleluia! Glória a Deus! Receba essa palavra profética na sua vida. Não fique triste, não fique desanimado, não chore. Aleluia! Porque aquilo que não aconteceu, aquilo que você queria tanto, tanto, se esforçou tanto. Aleluia! Deus tem o melhor para você. Tome posse dessa palavra. Receba essa palavra, vem de Deus para a sua vida. Aleluia! Aleluia! Levanta a tua cabeça. Não desanime. Deus é contigo. Aleluia! Deus sabe o que está fazendo. Aleluia! Na tua vida. Tome posse e receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.